Giro de notícias, um abraço pra vocês, obrigado pelo carinho, estamos juntos Grandioso aí fora, vai ser com certeza uma noite memorável, a gente está super feliz de estar aqui É uma pena que não levaram um piqui pra mim lá no hotel, eu vou fazer essa reclamação aí Mas é um prazer, viu gente, estar aqui com vocês, obrigado pelo carinho de sempre Agora fala um pouco, René, dessa música Vai Mu, que depois de 16 anos voltou a fazer sucesso no TikTok, no Instagram Vai Vai Mu, vai vai mu a composição do Rick, né, e a gente gravou essa música em 2007 E de repente o TikTok pegou, banhou um amor por ela, né, e aí está todo mundo cantando A música, eu acho que essa música, ela tem o poder como outras já, de outros cantores também Eu acredito também da gente, né, igual foi o Ela é Demais que atravessou gerações Vai Vai Mu está vindo pegando a galerinha, né, então está sendo feito remix dela aí e tudo E isso é legal, porque eu acho que essa música que o Rick fez naquela época Era uma música que era pro agora, então ele foi futurista, visionário na composição, né Que a música agora está dando super certo e a gente vai dar, está fazendo a televisão com ela Está dando um gás aí nela para a galera conhecer mais e mais o Vai Vai Mu, né É verdade Pra gente estar voltando aqui hoje é super importante, a gente está super feliz Como eu disse, vai ser uma noite memorável É até uma música que você costuma cantar, 15 anos, é como sair um pedacinho pra gente É filha É filha? É 15 anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Andei seguindo teu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver E eu quis fugir da solidão Mas este vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda? Que eu não consigo achar o teu caminho Ficar assim sozinho Ficar assim sozinho sem você Me dá dos sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu braço sério Uma deusa Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela tem um brilho forte, brilha feito estrela Eu adoro vê-la Eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Que me enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro E me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca Do jeito que você me olha, você me fascina Eu fico louco por você e esse amor me domina Podemos sair por aí Fazer um programa legal E um fim de semana curtir Que tal, que tal Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom Que bom, que bom Do jeito que você me olha, você não me engana Quem sabe a gente se encontra Andei seguindo teu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto Em cada rosto eu quis te ver E eu quis fugir da solidão Mas este vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Onde você anda Que eu não consigo achar O teu caminho Ficar assim sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje Da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar Uma Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas este vazio no coração Me diz que não vai entrar Onde você anda que eu não consigo achar o teu caminho Ficar assim sozinho e sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia é bom pra se amar Onde você anda que eu não consigo achar o teu caminho Ficar assim sozinho e sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Com o amor que eu te dei Teu amor que um dia foi meu Hoje eu não sei Muito bom A gente está bastante feliz, contente Em poder proporcionar com a sociedade pontalense Em toda a região Show maravilhoso como esse show de Rick Renner Na verdade assim Era um desejo, um sonho que eu tinha De assistir um show de Rick Renner Nunca tive o prazer e o privilégio Tive o prazer e o privilégio de Deus proporcionar Eu oferecer como prefeito Um show desse pra toda a população do Pontal do Araguaia E toda a região Obrigado